Tem tudo a ver com a potência sexual, o poder masculino e a fertilidade. Antes de Varna, claro que conhecíamos outras sociedades complexas que agora sabemos que são da Era do Bronze. Descobriu-se Stonehenge, que também era considerada uma dessas sociedades complexas. Mas Varna tem ao menos 3 mil anos mais que Stonehenge. O desenvolvimento da civilização é uma longa história e achávamos que tínhamos muitos desses sinais no Egito, na Mesopotâmia, em Creta, mas Varna vem antes de todas elas. O surgimento da civilização europeia começou nesse lugar.